Música Programa 2 A Gênese gravando Novamente juntos No programa Vida Além da Vida Dando continuidade Sobre o estudo do livro A Gênese O quinto livro da codificação Com nossa Heloísa Pires Falando sobre ele Heloísa O livro está apoiado Nos ensinamentos de Jesus Ou é só ciência Não, não é possível, Herculano Dizia como mestre em filosofia Não é possível Imaginarmos que existe Uma separação entre ciência Filosofia e religião Basta ver os conselhos Dos cientistas hoje Que falam para perdoar Para ter bons pensamentos Para agir de forma correta Para nos sentirmos bem Harmônicos O livro é ciência Mas é filosofia e religião E a ciência Filosofia e religião Brilham intensamente No Novo Testamento Nos ensinamentos de Jesus Que ensina exatamente A força do pensamento A ciência do século 20 e 21 Prova A necessidade de ser bom A ciência do século 20 e 21 Prova A psicologia hoje então diz Ficou doente Vai ver a fonte A fonte são os maus pensamentos Os sentimentos desequilibrados Jesus trouxe tudo o que devia Completo Só nós estávamos pouco amadurecidos Para compreendê-lo Qual a utilidade da doutrina Moral dos espíritos Já que é a mesma do Cristo Foi a necessidade nossa Por nossa imaturidade E porque deturpamos a doutrina Ensinada por Jesus Colocamos nossos mitos Nossos pensamentos errados Nossos desejos de enganar a Deus Fizemos uma salada tão grande Que era necessário E Jesus sabia Que os ensinamentos retornassem Sua grandeza Que foi aliás o que quis O grande Lutero Martim Lutero fez um trabalho Para desvencilhar os ensinamentos De Jesus Dos enxertos que havíamos colocado E o trabalho continuou Martim preparou exatamente A vinda de Jesus de Kardec Que faria a ressurreição Dos ensinamentos de Jesus de Nazaré O trabalho de Martim Lutero Foi lindo e continuou No trabalho de Kardec Na apresentação da mediunidade Que já existia no horizonte de Jesus Ernesto Renan que no Espírita conta E Paulo de Tarso faz uma aula Sobre mediunidade Na primeira Epístola aos Coríntios Foi esse o papel do Espiritismo Reaver e dilatar Esses ensinamentos libertadores Consoladores E que nos fazem compreender Quão importante é a nossa vida na Terra Somos criados a imagem e semelhança de Deus Seremos perfeitos como o Criador Quando evoluímos Porque o homem criou a imagem de Deus Como o homem E não o homem como Deus Não é? É, é Na Bíblia Tem histórias lindas Que a gente vê um Yavé Que se comunica Que aparece materializado Que é um homem É Que está no É o Deus antropomórfico Criado a nossa imagem e semelhança É o contrário Nós fomos criados a imagem e semelhança Na capacidade de agir sobre energia Com o nosso pensamento E de criar Criar felicidade, alegria, bom humor Ou criar fracassos, tristeza e dor Será essa então a má interpretação Que tanta gente não acredita Porque nós vemos que principalmente Muitos jovens Têm uma dificuldade imensa de acreditar em Deus É verdade Porque seria um Deus incoerente, absurdo Um Deus que de vez em quando deixaria O universo Abandonaria tudo Deixaria o cal E viria a se manifestar entre os homens Como homem Esse Deus que ordenou guerras A Noé É apenas uma representação De algum espírito familiar Ou de homens Daquela época de violência O verdadeiro Deus O Criador Não é um homem Não é uma expressão humana E continua a agir sobre a terra Através de suas leis E criando incessantemente Acima de todos nós Falta-nos um sentido Diz Kardec Para compreendê-lo Porque nem sequer nos compreendemos Como poderíamos compreender completamente Deus Precisamos evoluir Para compreendê-lo Mas já sentimos a sua força O seu amor Você acha Que neste século Com tanta tecnologia Está mais difícil compreender Deus Como eu disse Principalmente para os jovens Porque pelas religiões do passado Nós não queríamos compreender Simplesmente Tínhamos que amar a força Visto é A mulher Quando tinha que ir para o convento Nossa Fazer os votos Ela tinha que ir à força Então não por amor a Deus Mas porque tinha que respeitá-lo É mais difícil isso Eu acho mais fácil hoje Naquela época Criamos um Deus Que agia como nós Um Deus colérico Um Deus que se irava Um Deus que jogou Adão e Eva Fora do paraíso O que é isso? Um Deus que criou Um inferno eterno Para 20 anos de erro O Deus O conceito de Deus Apresentado Em Agênese É coerente O conceito de Deus Apresentado É um Deus organizador Um cientista Eu não sei quem me contou Ontem Eu não estou lembrando direito Na minha juventude Mas ele disse assim Um cientista Eu preciso acreditar em Deus Pela organização do universo O caos não cria nada E a Gênese diz isso No capítulo sobre Deus Quando olhamos Um mecanismo bem feito Um relógio bem feito Sabemos que alguém fez E organizou Quando olhamos o mundo A nossa volta E a nós mesmos O nosso cérebro O nosso coração O funcionamento de tudo Sabemos que alguém organizou Com esse pensamento E essa explicação Na Gênese Nós podemos Ver ou sentir Deus Porque olhando o universo Nós vemos Deus Heloísa É certo Nós vemos dentro Da nossa possibilidade Nós vemos a força de Deus O que nós podemos Com a falta de sentido Compreender de Deus Está expresso Nos planetas Na organização dos planetas Nesse universo lindo Que fez Einstein O grande Einstein Maior intelectualmente Que a maioria de nós falar Eu creio em Deus Eu gostaria que você falasse Eu sei que o Herculano Seu pai Tem lindos pensamentos Sobre Deus Eu gostaria que você falasse Alguma coisa Sobre o que ele fala de Deus Tem um livro Tem um livro do pai Sobre Deus Que é lindo Concepção existencial De Deus E ele diz exatamente Dentro desse capítulo Da Gênese A providência divina Deus está em toda parte Não existe Não existe nada mais próximo De nós do que Deus E nós sentimos Deus Através da prece Através do amor Aos mais necessitados Através do carinho Com os nossos filhos E o pedaço que eu acho Mais bonito É quando ele diz Deus não julga Nem condena Entrega o indivíduo Ao seu próprio julgamento Porque nos fez De uma forma Tão bem feita Que temos Alegoricamente Gravado em nossa Testa Uma estrela de luz E dentro do nosso pensamento A constituição divina Só somos felizes Quando não contaremos A lei de Deus E outro dia Um psiquiatra Que eu gosto muito No programa da Fátima Bernardes Falou isso Se está infeliz Procura ajudar o próximo Vai fazer um trabalho voluntário É a única forma De exterminar a depressão E a angústia Tem dúvida Qual é a definição Da Gênese Para o espaço Nós vemos Que ultimamente Aparecendo novos planetas Semelhantes A Terra Qual é a definição Que ela dá É lindo Ela diz assim Vamos nos imaginar Partindo com a velocidade De uma faísca elétrica Caminhando com essa velocidade Durante bilhões e bilhões De séculos E não teremos caminhado nada Porque o espaço é infinito Agora No planeta Terra A nossa compreensão De espaço E concorda A Gênese Com Einstein Depende do referencial Quando queremos calcular Quando queremos calcular Um espaço De uma rua A outra Nós temos que ver De onde partimos E aonde vamos E aí temos uma noção Relativa De um espaço finito Que só vale Para o planeta Terra E que vale Dentro daquele referencial Mas essa visão infinita De espaço É magnífica Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé Do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje com Heloísa Pires O tempo é a mesma coisa? O tempo, diz a Gênesis É a sucessão das coisas Mas o tempo da Terra Só vale para a Terra Fora da Terra Existem variedades de planetas E variedades de tempos Então o tempo é relativo Mas vale na Terra E ele exerce suas marcas Em nosso corpo físico Nos prédios que desabam Mas é apenas a sucessão das coisas E como diz Einstein Se dois irmãos gêmeos Partirem Um numa espaçonave E outro permanecer na Terra O que parte não envelhece E o que fica Sente o peso do tempo da Terra A Gênesis falou isso Com mais propriedade Há mais tempo Não é lindo? A Gênesis explica a antimatéria Então? A Gênesis explica a antimatéria Falando que na realidade A matéria é apenas condensação Do fluido cósmico primitivo Da matéria cósmica primitiva Essa matéria Entre aspas Traz em si as leis Que regem a condensação E que diversidade De constituição dos elementos Divido a diversidade Imensidade das leis que regem Deus criou Tudo o que existe Mas tudo o que existe É constituído por um princípio único A matriz A geratriz O início de todas as coisas Alegoricamente Deus disse Faça-se a luz E através das suas leis A matéria se diversificou Desde as árvores As plantas Os corpos físicos Menos o espírito Que é uma criação à parte O que é princípio vital? O que fala Kardec Sobre isso? Já em A Gênesis Aparece que nessa matéria cósmica primitiva O fluido cósmico primitivo Existia o princípio vital O princípio vital é que dá vida à matéria inorgânica Ele é tão importante que o laboratório não consegue construir uma folha Nós ficamos encantados com as folhas Com essas pequenas florzinhas lindas Não há laboratório apesar de estarmos no século XXI Que constitua uma florzinha dessa com vida Porque o princípio vital impregna a matéria dando vida Dando possibilidade no caso do ser humano A ação do espírito Que é pensamento e vontade Sobre essa matéria morta Que só adquire vida Impregnada pelo princípio vital Como se explica a escala dos seres orgânicos? Há algum trabalho Que nós possamos encontrar Essa escala de evolução? O próprio estudo de Darwin Aparece hoje nos vários estudos Do desenvolvimento do indivíduo através dos séculos Brilha na gênese Num item lindo Gênese orgânica Que dá as mãos ao trabalho magnífico de André Luiz No livro Evolução em Dois Mundos Que dá as mãos ao trabalho de Rodrigues Biólogo da USP Não é o nosso Rodrigues Espírita Num livro Equilíbrio e Desequilíbrio Primeiro, a vida se inicia nos mares mornos Depois, com a evolução Os seres que eram unicelulares E se tornaram multicelulares Começam a se desenvolver nos continentes Antes desertos Florestas úmidas Grandes florestas Os animais Os dinossauros E finalmente O homem Que é primo próximo do macaco Do orangotango E que vem do início da África Um pequeno grupo E se espalha e se multiplica por toda a terra Só a reencarnação explica Esse enriquecimento do ser Deus criou todos iguais Simples e ignorantes Que vão se desenvolvendo Através das várias encarnações A cada encarnação vai desenvolvendo mais sua inteligência Suas possibilidades Nos lembra o trabalho de André Luiz Evolução em dois mundos Aquele trabalho é magnífico Fantástico Atualíssimo Só aquele livro Atual Já provava a existência da mediunidade Porque ainda naquela época Não poderia haver uma explicação tão linda e perfeita Quantos anos passados o livro? E os nomes utilizados Todos aqueles nomes técnicos Que ninguém sabe ainda hoje Como é realizada a união do princípio espiritual e a matéria? Isso muita gente fica em dúvida de acreditar Porque a tal história que a gente vem da religião É Adão e Eva Aquele mito da terra, da saliva foi criado Essa união do princípio espiritual Espírito e matéria Como é realizada? Leibniz fala Leibniz fala Leibniz fala que O pensamento espírita vem em formas primitivas ao filósofo alemão E se expressa na terra A Gênesis diz que o princípio espiritual Se expressa desde uma célula só e vai num crescendo Primeiro levado pelas entidades espirituais E na medida que o indivíduo se desenvolve Ele começa a participar da constituição do seu corpo No ser humano, a ligação do espírito com a matéria é feita Diz aí o livro dos espíritos No momento da concepção E depois, quando desencarna? Quando desencarna vai com o corpo energético Que nos caracteriza Que é um desenvolvimento da forma espiritual dos animais irracionais Que nós conseguimos manter pela nossa inteligência e o raciocínio Quando o indivíduo se individualiza Ele não volta mais à massa No nosso conceito, dentro dos princípios esclarecedores da Gênesis A individualização propicia o crescimento do ser Através da gravação de experiências O ser como nós conhecemos na terra Os seres apresentados, os melhores, os medianos e os sofredores No céu, o inferno e na escala espírita E os seres de luzes Representado por Jesus de Nazaré No planeta Terra Sobre o invólucro semimaterial O perispírito dos espíritas Ou o corpo bioplasmático dos parapsicólogos Qual é a explicação nesse trabalho que dá Kardec? Nossa, é linda a explicação do perispírito Ele diz Esse corpo energético tem propriedades que o corpo físico não tem Ele se irradia, foi comprovada por experiências na Rússia materialista Em Kirov Livre de experiências além da cortina de ferro E relação espírito-corpo de Herculano E essa irradiação é que permite os fenômenos mediúnicos, a telepatia Permite vários fenômenos que considerávamos sobrenaturais Ele se expande E uma característica muito importante, diz Kardec Ele absorve a energia do ambiente onde está A que se assemelha ao seu modo de ser Como ele é apenas uma expressão do pensamento do espírito O espírito mais maduro que pensa bem Absorve as melhores energias Pelo contrário, o espírito imaturo que pensa mal Sente necessidade de permanecer em ambientes pesados Ambientes de bares onde há aquela energia perniciosa Que para ele é um alimento animalizado Que ao mesmo tempo o satisfaz, mas faz com que a doença Na medida em que nos aprimoramos Preferimos os ambientes suaves Por exemplo, os ambientes de oração de uma casa espírita A separação entre o corpo e o espírito No que convencionamos chamar de morte Assusta muita gente Como é que ela ocorre e qual seria uma explicação Para essa separação O meu filho diz assim Todo mundo, todo corpo físico tem um prazo de validade No supermercado tudo tem validade Às vezes a gente antecipa esse prazo de validade E maltratando o corpo físico Mas como acontece a morte? Lindo, também no céu e inferno Há um desgaste da máquina A máquina está na hora de parar E ela para por vários processos Pode ser uma doença Pode ser um processo social de violência Quando chega a hora Diz o livro dos espíritos Fatal sua hora da morte Há um desarranjo na máquina física Alguns demoram mais, meses Outros partem num minuto Num infarto fulminante Num AVC Mas é bonito que há todo um proteger do espírito Que tem merecimento na hora da partida Não podemos deixar de ler Obreiros da vida eterna de André Luiz Onde ele conta vários casos da hora da morte E cada um se comportando de uma forma O céu e inferno de Kardec E a crise da morte de Bozano Chegou a hora da partida Devemos nos concentrar em Jesus Pedir ajuda ao mundo espiritual Se não percebemos e já estamos do lado de lá Vamos pensar na casa espiritualista que frequentamos E de preferência uma casa espírita Se não tivermos o merecimento de alguém que nos receba Eu digo, aí já se comunica na sua casa espírita Já é doutrinado e encaminhado A morte é apenas um ciclo Encerra um ciclo da vida Que continua através dos séculos Das várias encarnações O Espiritismo destrói os ensinamentos do Evangelho de Jesus Seria a ciência mais importante Ou ela está dentro da explicação da Gênesis Uma união perfeita A ciência, eu até exagero Eu acho que está subordinada aos ensinamentos de Jesus de Nazaré Porque quando a ciência do século XXI Convoca o bom comportamento A disciplina na alimentação A não se expressar em nenhum excesso E diz a Gênesis A causa da infelicidade do homem e das doenças São os excessos Nós falamos A ciência dá as mãos fortemente aos ensinamentos de Jesus Podeis fazer o que eu faço e muito mais Podemos manter um corpo físico mais harmônico Podemos ter um sucesso maior em nossa vida profissional e econômica Desde que consigamos estabelecer ligações com espiritualidade superior Para continuarmos amparados, assistidos, doutrinados Sobretudo durante as horas de sono Fazendo cursos no mundo espiritual Então o religioso não pode mais pensar em isolar-se Para trazer a tarefa cumprida aqui na Terra É o contrário Ao contrário Sacro materialista diz Os outros são inferno Nós espíritas dizemos Os outros são nosso céu Nossa possibilidade de evolução Vida além da vida chega ao seu fim Muito obrigado Heloísa Eu que agradeço Por este estudo Até a próxima semana Se Deus quiser